Fala meu cliente, e aí beleza? Não, tudo bom, tô gravando um vídeo aqui, mas é jogo rápido Placa-mãe, cara, só tenho essa aqui e é a única que eu consegui fazer um vídeo agora Fazer vídeo com uma loja aberta, é show de bola No vídeo de hoje você vai aprender a montar a sua placa-mãe Ou seja, a conectar todos os cabos, o HD, a memória, tá bom? Pra você poder funcionar o seu PC legalzinho E esse vídeo foi feito atendendo a pedido de uma pessoa que deixou um comentário em um vídeo meu, beleza? Então é o seguinte, ó, dá uma olhada ali, deixa eu só mudar de câmera aqui Ali, ó, tá bom? Tá tudo desmontado Então, bora lá ver o vídeo, deixa eu mudar de câmera aqui, né? Espera aí, aí, beleza Bom, é o seguinte, ó, a princípio, eu vou tirar as memórias daqui também Pronto, agora, ok, né? Não leve em conta a poeira, tá? Essa CPU é do meu uso E eu desmontei ela esses dias porque eu consegui uma CPU melhor Tá, beleza, mas vamos lá Ó, essa memória aqui é DDR3 Tá bom? É uma memória de... Bom, isso não vem ao caso, né? Já que é só pra montar Tá bom? Mas essa memória é de 1GB Bom, ela tem um lado mais comprido e um lado mais estreito Aqui tem uma travinha, certo? O lado mais comprido tá pra baixo O lado mais estreito tá pra cima É só mover essas travinhas aqui Pro canto, abri-las Encaixa a memória direitinho aqui Certo? Aperta, espera dar o clique Beleza? Essa aqui é a mesma coisa O lado curto é mais pra cima Aqui no slot o lado curto está mais pra cima também Então Pronto, encaixei Aí as memórias já estão no lugar Essa parte aqui é a parte da energia da fonte Que seria o cabo maior Que seria esse cabo grande aqui Deixa eu ver aqui, se dá pra você ver aqui Espera aí Aqui ó, esse cabo aqui Se você colocou pra cima, não entrou Colocou pra baixo um pouquinho, entrou Sem forçar muito É sinal que tá tudo certo Tá bom? Deixa eu só mostrar pra você aqui Vai mexer a câmera um pouquinho ali Aí, aqui ó Dá pra ver aqui, certo? Beleza? Conectei legalzinho Tá vendo que sobrou em alguma CPU Dependendo da fonte Esse cabinho aqui ó Vem conectado aqui Quando tem placa de vídeo É legal conectar ele Mas no meu caso aqui Não tem placa de vídeo Mas eu vou deixar conectado aqui Tá? Beleza? Aí, entendeu direitinho essa parte aqui Agora tem mais quatro pinos ali ó Esses aqui ó Tá? Isso aqui é que alimenta o processador Então aqui vai 12 volts também Que seria esse de quatro aqui ó Ele também tem uma travinha aqui Tá? Então é o seguinte E aqui tem uma trava Indicando Como que ele deve ser colocado Então aqui é trava com trava Ele não entra de outra maneira Se você tentar forçar ele E não entrar Porque você tá colocando errado Certo? Até aí tudo bem, né? A parte da fonte eu já liguei Certo? Agora vamos ver aqui A parte do HD Espera aí Deixa eu pegar um HD aqui Vou pegar qualquer um HD aqui Bom, vamos lá Agora chegou a vez De ligar os cabos SATA Que seriam os cabos do HD Do HD e do Do leitor de DVD Bom, aqui ó Aqui tem dois Aqui tem mais dois Mais dois Essa placa mãe tem seis Conectores SATA Tem umas que só vem com dois Outras só vem com quatro Aqui ó Esse cabinho aqui Ele tem um jeito próprio De encaixar lá Tá? Ele não entra ao contrário Então no caso Se você tentar encaixar ele De forma errada aqui Ele não vai entrar Agora Se você Virar ele ao contrário E forçar ele um pouquinho Aí ele entrou Então aqui está correto Esse aqui também O outro aqui Deixa eu pegar aqui Se mexer a câmera aí Um pouco não esquenta Tá bom? Aqui é o seguinte Tanto faz encaixar Nesses aqui de cima Como nesses aqui de baixo SATA é SATA Tá? Não tem erro E agora aqui Eu vou encaixar o outro Ao contrário Ele não entra Ele só vai entrar Do jeito correto Até aqui tudo bem Certo? Vamos lá Encaixou Legal Aí Agora eu vou mostrar Para você aqui A ligação Do HD Bom Aqui está O meu HD E aqui está Os encaixes Dá para ver aí? Dá, né? Dá Esperem um pouquinho Deixa eu só Arrumar essa luz aqui Aí Agora dá para ver Certinho Ó Aqui você usa É Cadê aqui? Tem dois encaixes Aqui, tá? Se você olhar No cabo SATA Aqui Você vai ver Que aqui no HD Tem uma entradinha Aqui que é menorzinha E como aqui na placa mãe Tem o jeito certo Do cabo encaixar Aqui no HD Também tem Se você tentar colocar Ele ao contrário Ele não entra Virou Tá? Virou ele E encaixou Aqui, ó Pronto Ele entrou Legal Certo? Eu vou colocar ele Aqui Aliás Eu nem vou colocar Ele aqui agora Primeiro Eu vou fazer O seguinte Eu vou conectar Aqui A parte De energia Dele E essa parte Aqui, ó Essa aqui Que está na Deixa eu esconder O HD Eu não sei Por que Que os caras Vai escutar Som Ele não escuta Só pra eles Na boa Ó, bora lá Esse aqui É o cabo de energia Que vai no HD Ele também tem O jeito correto Se você colocar Ao contrário Ele não entra Só de você olhar Pra ele Tem uma travinha Aqui Tem uma travinha Aqui Certo? Então Se você colocar Ele ao contrário Ele não vai Então não force Vire ao contrário De novo E pronto Tá? Aqui já está Ligado o HD Até aqui Tudo bem Bom, vamos lá A fonte ali Já foi Né? Legal Tá bom No caso aqui Do leitor de DVD Meu leitor está fora Porque eu não uso Tá? Mas a entradinha Lá do HD É igualzinha a essa Aqui no leitor Dá pra você ver melhor Ó, aqui Nesse pequenininho Vai o cabo vermelhinho Né? Que seria lá No caso do HD Vai o cabo vermelhinho E aqui Vai o cabo De energia Que seria esse aqui Certo? Então igualmente No HD Se você colocar Ao contrário Aqui no vermelhinho Ele não entra Deixa eu ver Se você está vendo Aí Aí aqui Se você colocar Ao contrário Ele não entra Se você virar ele Da maneira correta Ele entra Certo? Fechou? E aqui também É o cabo da energia Que vai Ao contrário Ele não entra Aqui ó Ao contrário Ele não entra Do jeito certo Ele entra Então Aqui Certo? Beleza? Até aqui Tudo correto Só que eu vou tirar Isso daqui Porque agora Essa parte É muito simples De você fazer Tá? Um Esse pequeno Vai no conector Pequeno Esse grande Que é o de energia Vai no conector Grande Beleza Meu Desculpa pelo barulho Tá galera? É porque Eu estou Trabalhando Com a loja Aberta Por incrível Que pareça Eu estou Torcendo Para não Chegar Cliente Agora Senão Vou ter Que parar O vídeo Mas Aí Depois Eu retorno De novo Mas Vamos lá Aí Beleza Agora Vou fazer O seguinte Ó Vou colocar O HD Aqui Bom Essa é a parte Mais simples Tá bom Eu acredito Que Tipo Assim Você consegue Fazer Isso aqui De bordo Deixa eu tirar Esse monte De fio Aqui Não Entre em Pânico Quando você Se deparar Com um monte De fio Na CPU Mesmo Porque Quando você Sabe O que Fazer Certinho Aí Beleza Entendeu Você Não Entre em Pânico Tá bom Aí Já coloquei Meu HD Aqui Agora Sabe O que Eu vou Fazer Vou ter Que colocar Pelo menos Um Parafuso Aqui Ó Nunca Deixe Porque se ele Ficar Batendo Aí Ele vai Acabar Danificando Tá E o HD Ele é Muito Sensível Velho Aqui Ó Peraí Deixa eu Parafusar Aqui Vou colocar Só um Parafuso Que pra mim É o suficiente Tá Então Beleza Agora Bom Até aqui Tudo bem Normal Tá Você viu Ali Que tá Sem o leitor Não vou Colocar Porque eu Não uso Leitor Né Agora Chegou A parte Mais Importante Esses Fios Aqui Não tem Nada A ver Tá Bom Esses Esses Pequenininhos Aqui Ó Esses Fiozinhos Aqui Não tem Nada A ver Não Foi Uma Ligação Meio Doida Que eu Fiz Aqui Que eu Coloquei Um Cooler Aqui Na Frente Do PC Eu vivo Fazendo Umas Montagens Meio Meio Estranha E Aí Depois O PC Viram A bagunça Mas Depois Eu Desfaço Bussata Aqui Também Pra ele Não Me Atrapalhar E Agora Chegou A parte Mais Importante Deixa Eu Ver Aqui Vou Tirar Isso Aqui Pra Lá Também Beleza E Agora Aqui Ó Bom Aqui Esse Daqui É o Reset Deixa Eu Encontrar Ah Não Esse Aqui É o Power Então Agora Vamos Lá Ó Geralmente O Fio Que Leva Ao Botão Do Power Normalmente Deixa Eu Ver Se Dá Pra Esse Aqui Ele É Azul E Branco Mas Normalmente Ele É Amarelo E Branco Tá Mas É Só Está Escrito Power Aqui Nessa Pontinha Aí Você Vai Saber Que Ele Pertence Aquele Botão Que Tem Lá Na Frente Da CPU Que É O Power Tá Mas Essa Essa É A Cara Que Eu Vou Te Mostrar Aqui Agora E É Muito Legal Muito Legal Bom Vou Ligar A Fonte Aqui Tá Tudo Certo Opa Derrubei A Câmera Aqui Meu Espera Deixa Eu Arrumar Minha Câmera Aqui E Deixa Eu Vou Ver Se Eu Consigo Focalizar A Parte Lá De Onde Liga O PC Deixa Eu Ver Aqui É Isso Eu Acho Deixa Eu Enxergo Minha Mão Ah Enxergo Sim De Boa Dá Uma Olhada Na Poeira Tá Ruim 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 Espera Deixa Deixar Eu Ver Se Eu Consigo Aproximar Um Pouco Mais Isso Aqui Vamos Ver Se Vai 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 Beleza Aqui Aqui Tem Uma Parte Aqui Que Está Escrito Power Aqui Em cima Está Escrito Speaker Que Seria Do Alto Falante Certo E Aqui Embaixo Tem Uma Série De Pinos Que Seria O Panel Traduzindo Para o Português É Painel Até Aqui Tudo Bem Veja Bem São Duas Carreiras De Pino Esquece Essa De Cima Aqui Que Tem Quatro Pino Então Aqui Embaixo Tem Um Quadradinho São Duas Carreiras De Pino A Carreira De Cima Tem Quatro Pinos E A Carreira De Baixo Tem Cinco Pinos Essa Carreira De Baixo Sempre Tem Um Pino Sobrando Que Esse Pino Ele É Inútil Ele Não É Utilizável Caso Você Entre Em Dúvida Na Hora De Conectar Esse Cabinho Aqui Do Power Você Faz O Esquece Esses Quatro Aqui Do Speaker Você Vai Colocar Junta Dois Pino Com A Chave Philips Juntou Dois Não Ligou Parte Para o Próximo Juntou Dois Ligou Tá Vendo Certo Ligou Ali Tá Beleza Então Isso Significa Que O Isso Significa Que Esse Conector Zinho Aqui Que É Do Botão Lá Da Frente Do PC Vai Conectado Naqueles Dois Que Ligou Então É Por Isso Que Você Precisa Prestar Atenção E Se Você Observar Aqui Ó Deixa Eu Mostrar Para Você Aqui Cadê Aqui Espera Aí Deixa Eu Tirar Aqui Aí Aqui Ó Aqui Tem Dois Buraquinhos Não Dá Para Você Ver Direito Tá Mas Esse Pino Aqui Ele Vai Conectado Tá Então Se Você Ligou Lá Você Curtiu Cuitou Dois Pinos E Quando Você Colocou Esses Dois Pinos Junto A CPU Ligou Isso Significa Que Esse Conector Aqui É O Botão Do Power Os Dois Pinos Pertencem Ao Power Para Ligar O Seu PC Certo Beleza Deixa Eu Só Remover Essa Tampa Aqui Bom Está Funcionando Ali Ainda Certo Para Ter Certeza Que Eu Liguei Mesmo Corretamente Eu Vou Apertar Aqui O Botão Do Power Na Frente Do PC E Vou Segurar Para Ver Se Ela Vai Desligar Aí Beleza Desligou Né Eu Vou Deixa Já Que Você Aprendeu A Essa Parte Aqui A Conectar O HD Aqui Deixa Para Ligar O HD Por Último Tá Bom Porque Se Você Ficar Ligando E Desligando Pode Ser Que Corrompa O Seu Programa Então Deixa Para Ligar Os Cabos Do HD Por Último Vai Ser Mais Legal Para Você Assim Você Vai Preservar O Seu Programa Bom Até Aqui Tudo Bem Caso Sobre Cabo Não Esquente A Cabeça Sempre Sobra Tem Fonte Que Vem Com Seis Sete Conectores Mas Você Só Acaba Usando Dois Um No HD E Outro No Leitor De DVD Tá Então Não Esquenta A Cabeça Não Vai Conectando Fio Onde Você Tipo Assim No Achômetro Ah Eu Acho Que Esse Fio Vai Aqui Não Você Precisa Saber Realmente Onde Onde Fio Vai Tá Bom Agora Vamos Lá Agora Vamos Para Parte Do USB USB Deixa Eu Ver Se Encontro Aqui Algum Aqui Esse Aqui É USB Deixa Eu Ver É É USB Bom USB Não Tem Segredo Tá Bom USB É Esse Aqui Deixa Eu Ver Aqui Pera Aí Esse Aqui É USB Tem Uma Pontinha Nele Aqui Que É Vedado Não Tem Nada E USB Do PC Tá Escrito Aqui Igual No Caso Aqui Esses Azulzinhos Esses Três Azulzinhos Aqui Tá Vendo Meu Dedo Aí Esse É USB Esse Também É E Esse Também É Se Você Tentar Encaixar A Entrada USB De Maneira Errada Ela Não Vai Encaixar Então Não Force É Só Você Olhar Onde Que Tá Falhando Um Pino Aqui E Aí Você Olha Onde O Pino Tá Beleza Pronto Tá Conectado O meu Cabo USB Certo Não Tem Erro Olha Eu Acho Que Eu Já Conectei Tudo Lembra Que Agora Pouco Eu Falei Pra Você Deixar Pra Ligar O HD Por Último Eu Tinha Ligado No Começo Do Vídeo Mas Agora Eu Vou Eu Desliguei Né Agora Eu Vou Ligá-lo De Pra Ver Se Tá Tudo Certo Tá Então Aqui Está Meu Cabo Sata Vou Ligar Aqui Né No Lugar Correto Beleza Eu Já Acertei Logo De Primeira Às Vezes A Acabe Errando Mesmo Aqui O Conector De Energia Também Certo Do Do HD Sem Isso Aqui A Máquina Não Funciona Até Aqui Tudo Bem Bom Agora Que Já Está Tudo Ligado Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Apertar Aqui O Botão Do Power Bom Na Realidade Sabe O que Eu Fiz Eu Coloquei O HD Errado Ali Porque Aquele HD Ali É O HD Case Eu Tenho HD Que Eu Guardo Todos Os Meus Programas Coisas Importantes Da Loja E Tal Etc Eu Acabo Gravando Naquele HD Tá Mas Eu Vou Trocar Ele Rapidinho Não Esquenta Deixa Eu Só Encontrar Aqui O Outro HD Já Achei O HD Tá Bom Eu Vou Trocar Aqui Rapidinho E Vou Dar Um Control Alt Del Pra Máquina Iniciar Que Assim Ela Não Danifica O PC E Aí Vai Economizar Tempo Também No Vídeo Aí Legal Vou Conectar Com Se Seu Pc Control Alt Del Ela Vai Iniciar De Novo Aqui Vamos Dar Uma Olhada Pra Ver Se Se Ela Vai Iniciar Certo Vamos Ver Deixa Eu Colocar Essa Câmera Aqui E Aí Vamos Dar Uma Olhadinha Aqui Bom Já Está Iniciando Né Meu Windows 10 Aqui Belezinha Bom É Isso Né Pelo Menos Eu Acho Que É Isso Tá Bom É Então Aqui Certo Ó Foi Tudo Conectado Tá Bom Tudo Certinho Aqui ó Botão Do Power Tá Esse Fiozinho Aqui Azul No Caso Da Minha Máquina Aqui É Azul Mas Às Vezes É Amarelo E Branco Normalmente É Amarelo E Branco Esse Fiozinho Aqui Que Tá Ligado Na Placa Mãe Aqui É Justamente O Fiozinho Que Vai No Botão Aqui Da Frente Da Placa Mãe Então Se Eu Ligasse Ele Em Qualquer Outro Lugar Aqui Do Painel Que Não Fosse Aqui Da Frente Minha Máquina Não Ligaria Tá Então Isso Aqui Tem Que Ser Ligado Corretamente Beleza Esse Azul Aqui Esse Aqui É O Fio Que Sai Daqui E Vai Lá Na Frente No Botão Do Power Beleza Entendeu Aí Direitinho Mas Faz O Seguinte Ó É Eu Tenho Quase Certeza Que Sempre Fica Dúvida Isso É Fato Tá Sempre Fica Alguma Dúvida E Aí O Que Acontece Aí O Pessoal Costuma Deixar Comentários Né No 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 Vídeo Tal Mas Aí Faz O Seguinte Ó É Oba Beleza Tudo Bom Então Faz O Seguinte Na Descrição Do Vídeo Tem O Meu Whatsapp Tá O Whatsapp Aqui Da Loja Então Se Ficou Alguma Dúvida Pode Me Chamar No Whatsapp Da Loja Aqui Não Tem Problema Nenhum Tá Bom Tô Aqui Pra Ajudar Cara Aí Eu Viu Falando Aqui No Canal Né É É Muito Legal Você Fazer Aquilo Que Você Gosta Cara É Mágico E Eu Gosto De Trabalhar Com Informática Tá Bom Então 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 Qualquer Qualquer Coisa Me Chama No Whatsapp Aqui Da Loja Que Eu Vou Fazer O Máximo Pra Te Ajudar Esse Vídeo Eu Fiz Porque Uma Pessoa Comentou Em Um Vídeo Meu Que Já Passou De 60 Mil Visualizações E Eu Consegui Com Ele Mais De 700 Inscritos Tá Bom E A Pessoa Fala Olha Eu Desmontei O Meu Tá Bom Beleza Mas Se Ficou Alguma Dúvida Deixa Nos Comentários Sabe Que Eu Estou Procurando Aqui Uma Placa Mãe Pra Mostrar Pra Você O Seguinte É Beleza Pra Mostrar Pra Você A Parte Mais Polêmica Eu Vou Ver Se Eu Consigo Mostrar Pra Você Aqui Ó Deixa Eu Ver Aqui Nessa Aqui Dá Dá Pera Deixa Eu Só Encontrar Aqui Aqui Ó Aqui Essa Placa Mãe Tudo Que Vai Conectado Lá Na Frente Do PC Vai Ligado Aqui Inclusive A Luz Que Indica Se O PC Tá Funcionando A Luz Que Fica Piscando Quando O HD Está Funcionando Também Transmitindo Os Pacotes O Que Acontece Presta Muita Atenção Nessa Parte Olha Pra Você Ligar Normalmente É Na Carreira De Cima Então Ó Encosta A Chave Philips Nos Dois Primeiros Pino Nos Dois Segundo Nos Dois Terceiro Certo Até Terminar Os Pinos Em Um Desses É Em Uma Dessas Ocasiões Aqui A Máquina Vai Ligar Como Você Está Colocando Dois Pinos Em Curto Não Esquenta Porque A Máquina Liga Quando É Colocada Em Curto Quer Dizer Depende Do Curto Tá Aqui No Painel A Máquina É Colocada Em Curto Para Que O Processador Ligue Tá Bom Então É O Seguinte Deixa Eu Pegar Aqui Um Conector Segura É Rápido Peguei Peguei Beleza Agora Eu Peguei Certo Vamos Lá Deixa Mostrar Para Você Que Bom Aqui Cadê Onde Ele Estava Já Me Perdi Aqui Velho Oba Bom Aqui É O Seguinte Ó Uma Vez Que Você Descobriu Que Você Encostou Dois Pinos Aqui E A Máquina Ligou Isso Significa Que Esses Dois Pinos Pertence A Esse Botão Aqui Power SW Que É O Botão Que Está Lá Na Frente Da Sua CPU Tá Bom Fala Nisso Aproveitando O Embalo Teve Um Comentário Num Vídeo Meu Nesse Mesmo Vídeo Que Deu Mais De 60 Mil A Pessoa Falou Que Trocou Tudo Trocou Fonte Trocou Memória Trocou Processador E A Máquina Contida No O Desligando Mas O Que Acaba Acontecendo Muitas Vezes E A Pessoa Acaba Não Percebendo Esse O Que Acaba Acontecendo É O PC Entender Que É Para Ligar E Desligar Então Não Vai Adiantar Você Trocar Placa Mãe Você Pode Trocar O Que For Que O PC Vai Continuar Desligando Sozinho Porque O Botão Tá Indo E Não Voltando Quando Você Aperta O Botão Dá Um Curto Aqui No Processador A Máquina Liga Certo Você Solta Apertou Deu Curto Soltou A Máquina Opa É Para Ligar Ligou Beleza Apertou Segurou Soltou O botão Não Voltou A Máquina Vai Pensar O Que Bom É Para Ligar E Desligar Então Ela Vai Ligar E Desligar Em Questão De Segundos Tá Bom Beleza Entendeu Direitinho Aí Não Tem Segredo A Parte Dos Pinos Aqui Tem Que Estar Escrito Painel Está Escrito Aqui F Painel Tá Bom Mais No Inglês É Painel Mesmo No Português É Painel Mesmo Tá Bom Essa É Essa Parte Mais Difícil Essa É A Parte Onde As Pessoas Encontram Mais Dificuldades Para Poder Montar A Placa Mãe Ficar Entre Nós Para Uma Pessoa Que Não Manja Muito É Um Bocado Difícil Mesmo Devo Concordar Com Isso Já Falei Né Do Meu Whatsapp Aqui Da Loja E Tal Que Você Pode Entrar Em Contato Comigo Via Whatsapp Etc Deixa Eu Sentar Aqui Porque Eu Já Passei Dos 50 Espera Aí Deixa Eu Só Arrumar Aqui Tá Meu PC Está Funcionando Lá Legal Que Maravilha Deixa Eu Só Arrumar Essa Aqui Aí Beleza Certo Bom Esse Foi O Víde De Hoje Eu Espero Que Você Tenha Gostado Mas Por Favor Se Ficou Alguma Dúvida Deixe Nos Comentários Eu Respondo Todos Os Comentários Tá Deixe Nos Comentários E Se Você Tem Alguma Dúvida Aí Precisa Que Eu Te Ajude Um Pouco Melhor Manda No Whatsapp Meu Whatsapp Tá Aí Na Descrição Do Vídeo Tá Bom Beleza Deixa Eu Mudar Aqui Um Abraço Fique Com Deus Eu Espero Que Você Já Seja Inscrito Em Nosso Canal Tá Não Esquece De Acionar O Sininho Para Você Ser Notificado De Novos Vídeos Belezinha Tamo Junto Um Abraço Fiquem Com Deus E Espera A gente Vamos Daqui Até O Próximo Vídeo Um Abraço E Até Mais